Pessoal, vamos mudar de assunto, agora a gente vai falar de apesar da crise financeira que o Brasil e o mundo estão atravessando, houve um aumento na procura de veículos assegurados aqui em Três Lagoas, de acordo com os corretores de seguro. Existe uma explicação para tudo isso, é que o alto número de acidentes registrados na cidade e rodovias da região. Acompanhe esses dados no cenário da reportagem do Flávio Veras. Quem não conhece alguém que já se envolveu em um acidente de trânsito em Três Lagoas? Pois é, esse alto índice de colisões entre veículos vem impulsionando outro mercado, o das seguradoras de veículos. Uma pesquisa realizada pelo portal RCN Notícias apontou que 90% dos entrevistados têm ou querem ter seus veículos assegurados. De acordo com o presidente do Sindicato das Corretoras de Seguros de Mato Grosso do Sul, Fernando Faraco, apesar da inflação, as pessoas preferem manter seu patrimônio seguro e também o de terceiros. Na atual conjuntura econômica, levando-se em conta a falta de oferta de veículos novos nas concessionárias, os veículos seminovos têm tido uma valorização bastante considerável. E nesse aspecto, então, as pessoas preocupadas com o seu bem têm procurado as companhias seguradoras para poderem se proteger. Faraco também explicou que, embora existam muitas prestadoras do serviço idôneas, o consumidor deve tomar alguns cuidados para não cair em armadilhas. É procurar na cidade, na sua região, profissionais que estejam capacitados, no caso corretores de seguro, e empresas seguradoras que sejam fiscalizadas e regulamentadas. Nesse segmento, existem hoje muitas empresas que atuam à margem da legalidade, prometendo situações de proteção e que nem sempre são fiscalizadas ou que têm reservas de patrimônio para garantir esses bens. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada um minuto, um veículo é roubado ou furtado no Brasil. Já em relação ao número de acidentes, são contabilizados por ano 400 mil. Para a corretora de seguros Mônica Gimenez, hoje o motorista sabe que a tabela FIP aumentou e, com isso, o valor dos veículos em geral. Portanto, o motorista tem optado por estar com seu patrimônio assegurado. Então, hoje, qualquer colisão fica muito caro. E a gente sabe que tem carros, caminhonete, rodando aí 100, 200 mil. E você, conduzindo um veículo, você tem uma responsabilidade. Então, o aumento da procura do seguro foi significativa. Mônica ainda explica que existem duas formas para manter seu veículo assegurado. Existem duas formas da gente fazer um seguro de automóvel. ou o segurado faz o seguro somente para o veículo dele ou ele coloca também o veículo, que é o 100% da FIP, na maioria dos casos, e terceiros, que aí vai entrar os danos materiais, danos corporais, o que eu sempre indico.